Ainda falando sobre segurança pública, gente, em 2023 foram registrados aqui em Três Lagoas 17 homicídios. Dados que mostram que Três Lagoas não é mais aquela cidade pacata do interior. E alguns destes casos, gente, ainda seguem sem investigação, sem a elucidação, na verdade, sem esclarecimento da autoria quem matou essas pessoas. Acompanhe a reportagem do Israel Espíndola. Acerto de contas, tráfico de drogas são alguns dos motivos dos homicídios cometidos em Três Lagoas. De acordo com dados da Secretaria de Estado, Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul, em 2023 foram registrados 17 homicídios em Três Lagoas. O delegado regional da Polícia Civil, Ailton Pereira, explica que desses 17 homicídios, 13 foram solucionados e 4 seguem sendo investigados. Desses 17, 13 foram esclarecidos. Os procedimentos, a maioria dos inquéritos policiais foram concluídos e encaminhados à Justiça. A maioria deles estão com os autores presos. E agora a gente aguarda um julgamento pela Justiça. O delegado regional aqui de Três Lagoas explica que o processo demora e é feito com várias frentes de investigação, principalmente na coleta de informações com as testemunhas. Realmente a gente, ocorrendo um crime, principalmente o homicídio, é feito um levantamento de local, são acionadas as equipes de perícia, o delegado de polícia vai até o local, a partir daí é feito um trabalho de investigação, com coleta de informações através de testemunhas, testemunhas, provas científicas são juntadas nesses procedimentos. Na maioria deles a gente consegue chegar à autoria. Esses autores, quando não são presos em flagrante, têm sua prisão preventiva ou temporária decretada pela Justiça e eles são presos e o procedimento concluído e encaminhado à Justiça. Quatro casos ainda sem respostas, como os dois corpos carbonizados que foram encontrados no ano passado, onde o homem foi identificado como Denis Antônio de Souza Queiroz, de 31 anos, e Leide Jasmin Rodrigues, de 21 anos. Os dois foram assassinados em 22 de julho do ano passado, mas os corpos foram localizados em diferentes pontos da cidade. Esse caso está sendo investigado, o que acontece? A gente muitas vezes não pode falar o nosso passo a passo de investigação, porque nós estamos abastecendo os suspeitos de informação e isso pode prejudicar. A Polícia Civil, ela trabalha com a investigação. Muitas vezes a investigação é sigilosa. A partir do momento que você divulga todo o passo de investigação, do outro lado o suspeito vai perceber e isso pode prejudicar lá na frente. Ainda de acordo com o delegado regional da Polícia Civil aqui de Três Lagoas, esses casos sem esclarecimentos refletem a realidade dos envolvidos, com passagens na polícia e dívida com o tráfico de drogas. Há exemplo disso, a morte de Marcos de Jesus Barbosa, 25 anos, conhecido pelo apelido de Galo Cego. Foi morto a tiros em novembro de 2023, em frente a uma conveniência no bairro Oiti. Outro homicídio sem resposta é do Alexandro da Cruz Farias, mais conhecido como Zóio. Ele foi morto em frente da sua residência no bairro Jardim Dourados. Muitos desses crimes foi levantado à hipótese de queima de arquivo, por estar ligado à organização criminosa. Mas o delegado regional descarta essa informação. Esses são crimes que ainda estão em investigação. O que eu posso dizer, até o presente momento, não tem nenhum fato em concreto, nenhuma informação em concreta que estaria relacionada a alguma facção criminosa. O que nós sabemos é que esses indivíduos já possuíam passagens, várias passagens pela polícia, alguns tinham até alguns desafetos, inclusive familiares. E pode ser também que seja alguma briga, alguma desavença por questões de tráfego, de entorpecente. Então são várias linhas que a gente trabalha e ao final, para chegar a um denominador comum. Em 2024, já foram registrados dois casos de homicídios. O primeiro caso é do Gabriel Ferreira Rodrigues, de 26 anos, que tinha como apelido Lebrão. Ele foi morto em frente de sua residência no bairro São João. Segundo o caso, é de Paulo Sérgio da Cruz, assassinado com dois tiros no Tórax, na noite de 18 de fevereiro, no bairro Alto da Boa Vista. O Paulo, a gente sabe dizer que ele tinha várias passagens por furto, ele vivia em situação de rua, usuário de entorpecente. A gente não sabe, talvez de repente ele pode estar com alguma dívida, em alguma boca de fumo. Isso acontece muito nesses crimes de homicídio. Mas todos os casos estão sendo investigados pela polícia civil. Nós temos o apoio também da polícia militar, do serviço de inteligência dele. E a nossa diretoria, ela cobra muito para a gente trabalhar, dar foco, dar ênfase para esses crimes dolosos contra a vida. No caso, o homicídio, o roubo, no caso, o latrocínio. Então, a polícia civil, todas as unidades policiais aqui de Três Lagoas...